Suplementação termogênica e anti-inflamatória. Existem vários suplementos que ajudam no emagrecimento, mas se for pra escolher, eu quero que você bata na tecla de algo que vai te ajudar a acelerar o metabolismo, queimar mais calorias, aumentar o seu gasto calórico e também reduzir a inflamação. E a minha sugestão, é claro, é o Exlin, termogênico natural que eu, Giovanna Guido, criei pra minha marca G Brasil Fit. Ele está disponível pra venda lá no gbrasilfit.com.br, está com desconto atualmente. Quem comprar dois kits, tem frete graça pra todo o Brasil, então já dá o tratamento ali de dois meses pra você testar. O Exlin tem nove ingredientes naturais, eu que fiz a fórmula dele, e dividimos em dois potes que você vai usar todo dia, que é o pré-treino e o pós. Exlin pré e Exlin pós. Você vai usar duas cápsulas do Exlin pré antes do exercício e duas cápsulas do pós, assim que terminar a sua sessão. Pode ser qualquer atividade física, mas pra tomar tem que estar fazendo alguma coisa, né? Porque também não tem milagre, não é? Tomar algo termogênico, achar que vai acelerar e vai emagrecer. Essa pessoa mal faz exercício físico, não precisa ser só academia, tá? Qualquer tipo de exercício que você faça, tá valendo, desde que você esteja caprichando na dieta e fazendo tudo ali que tem que ser feito pra emagrecer. Dormindo bem, tomando água, falando nisso, a minha aguinha já está aqui. E tudo mais, tá? O Exlin tem nove ingredientes naturais, que vão trazer vários benefícios, ajudar na queima calórica, gás calórico, redução de vontade de comer doce, carboidratos. Tem os óleos, que vão ajudar a reduzir a inflamação naturalmente, que são os óleos de chia e linhaça. Tem também cranberry, que dá aquela limpada desintoxicada no corpo, fígado, rins. Ajuda a ter um leve efeito diurético junto com o guaraná e com a cafeína. Então você faz mais xixi, reduz o inchaço. Então é um produto bem legal, bem completo, um termogênico assim, bem diferenciado, que eu quis criar pra você. Experimenta! E se tiver alguém já tomando Exlin, me conta aí nos comentários. Como que tem sido a sua experiência? O que você tem sentido? Se você está gostando? Quero saber! Exlin, me conta aí nos comentários. Exlin, me conta aí nos comentários. Exlin, me conta aí nos comentários. Transcrição e Legendas Pedro Negri